Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! É hora para o aniversário 4 aqui, julgando com a França. Galera, hoje eu estou gravando aqui... Ok, tinha esquecido de ligar a câmera, galera. Hoje eu estou gravando aqui... Eu não estou ao vivo, tá? Um dos primeiros episódios, eu acho, dessa série que está saindo... Sem ser ao vivo por um bom tempo, né? Eu acho que o início da série eu gravei offline e agora estou voltando a gravar offline de novo. Principalmente por causa do horário que eu estou gravando, tudo bem? Galera, é o seguinte, vamos continuar. Deixa eu continuar aqui com a nossa brincadeira. Eu vou cuidar dessa revolta aqui em cima. Eu também estou vindo cuidar dessa revolta aqui, para esses caras não me darem mais trabalhos. Inclusive, seria interessante eu ter um general aqui. Esse cara está sem general? Eu posso colocar qualquer um aqui, não interfere em nada. Esses caras aqui estão vindo fazer cis. Você seria interessante ter um cara de cis, o seu cara de dois cis? Então, na verdade, você vem para cá. Tá bom? Ok. E aqui eu quero... Não, não vou ser esse cara aqui. Tá bom? Deixa eu pegar essa revolta aqui de uma vez por todas. Estou sofrendo aqui um pouquinho... Grana, beleza? Estou sofrendo aqui um pouquinho com o meu... Não com o Manpower, mas para recuperar esses soldados. Ok? Mais um lugar convertido com sucesso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que vale a pena. Senta e lá vai borduado as dias. Definitivamente não vale a pena. Seria simplesmente perder tempo, ok? Não perder tempo, mas demoraria demais isso aqui. O motivo é que esses caras não foram destruídos com sucesso. Ok, 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 ok. Vou vir para cá. Deixa eu embarcar esses caras e trazê-los para cá. Lembrando que o meu próprio próximo target agora é a Lituânia, tá? Eu pretendo declarar guerra na Lituânia. Para diminuir as relações com a Lituânia vai ser fácil até. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Vai ser bem tranquilo o processo. Vou colocar esses caras todos juntos. Cara, a Hungria está com bastante exército. Você está vindo para onde? Você está vindo para cá por quê? Ao atacar a Lituânia, Anhalt e Merete viriam. Aqui, esse soldado aqui não faz muito sentido. O meu próprio, meu próprio... Por que eu mandei esse soldado para cá? Não tenho a mínima ideia. Você vai vir Anhalt e Merete. Merete está aqui embaixo. Merete, eu não vou poder fazer muito. Provavelmente Merete vai pegar um... É, ok, 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 ok. Você venha... Você venha... Você venha para cá, Merete. Deixa eu ver onde estão esses caras. Você... Venha para o Trabzon. Esse cara pode vir... Esse cara pode vir... Pode vir para cá. Não tem muito porquê de ficar aqui. Sinceramente, eu não sei porque eu estava mandando para cá. Talvez eu tivesse alguma outra ideia. Mas eu sinceramente acho que por enquanto... Cara... Você está colonizando, Veneza? O que? O que? Eu deveria... Enquistar esses territórios de Veneza. De verdade. Deixa eu ver se ele é full anexável. Por que eu não consigo? Olha, 86%. Ok. Sei lá. Não estava conseguindo enxergar. Veneza é full anexável, para falar a verdade. Talvez eu devesse fazer uso disso. Não por enquanto. Eu não quero ganhar expansão agressiva com esses caras, por enquanto. Atacar a Letônia vai ser ruim, porque eles são católicos, mas... E eu estou sem o bônus aqui. E menos 20% de... Agressiva Expansion. Graças a Brandenburgo ter roubado a Coria de mim. Obrigado, Brandenburgo. Você é muito legal. Ok, ok. Vou pegar esses caras aqui, por favor. Maravilhoso. Na verdade, você vai para cá, você vai para melhor. Perfeito. Eu já vou olhar isso aí. Deixa eu ver outra coisa aqui. Quais são os forts que você tem em Letônia? Esse forte, depois já dá para ir para a capital. Em particular, eu consigo marchar para a capital direto. E pelo que eu estou vendo, talvez o caminho mais rápido seja por ali. Você vem e deixa esses caras... Aqui, perfeito. Deixa eu desfazer essas cis aqui. E daí eu cuido desse cara. Malditas rebeliões. Ah, falando nisso... Ei, Astrakhan. Será que você não quer me dar um território aqui? Não, né? Noruega. Não. Esse território da Noruega eu posso pegar para mim. Depois eu vou declarar guerra nele também. Vou declarar guerra nele também, porque esse território da Noruega aqui eu posso pegar tudo, transformar em core e adicionar na HRE sem grandes problemas. Isso vai ser melhor. Você está aqui só para fazer carpet-segue aqui, né? Inclusive já separava o sense, perfeito. Acho que é a hora de declarar na... Bom, eu adoraria cuidar disso aqui primeiro, mas acho que não vai dar. Opa, a Veneza engoliu infinitamente aqui a Ferrara, né? O que deixa as coisas bem interessantes para mim. Depois eu declaro a guerra em Veneza, mas não agora. Vamos com você primeiro. Unhaut e Emeriti. Unhaut é você. Unhaut, você poderia, por favor, quebrar a sua aliança com a Letoânia? Poderia, mas provavelmente isso aqui vai ferir um pouquinho nossas relações. Eu vou te ofender, Letoânia. Peço desculpas por isso, mas eu vou te ofender. No warning. Eu quero insulto. Insulto ruim, ok? Só para eu poder declarar guerra em você. Esse insulto aqui já abaixou nossas relações em 100, se não me engano, certo? Yep. Seja que foi feita com sucesso, vai para cá. Deixa eu deletar esses fortes, talvez. Isso aqui é um bom forte. Esse aqui é um bom forte. Vou deletar não. Isso aqui é uma mina de ouro ainda. Uau. Tirou uma mina de ouro do... Da... Tirou uma mina de ouro da Russia. Perfeito. O que você quer? Sucesso militar de Mecklenburg. Vou passar a Mecklenburg. Quem que você está declarando guerra? Não. Não a Noruega. What? Por que você está declarando guerra na Noruega? What the fuck? O moleque está em guerra contra Dinamarca no Houten, Mecklenburg. Ok? Em Dinamarca. É o seguinte. Não dá para fazer enforce peace. Whatever. Vamos lá. Deixa eu declarar essa guerra aqui de uma vez por todas. Agora sim eu não estou tomando minha penalidade. Georgia? Imediate virou Georgia? What? Vou colocar um líder simples aqui. Eu devo ter alguns líderes espalhados por aqui. Você, né? Só que você não tem nada de seijo. Whatever. Vamos declarar essa guerra. Take whatever. Na verdade eu vou pegar para mim. Eu acho que a Georgia está em território na maior parte europeu. Isso aqui é a Ásia. Mas isso aqui é a Europa. Europa. Isso aqui é a Ásia. Europa, Europa. Eu acho que isso aqui também é a Europa. Europa. Perfeito. E o Chivan também está em continente europeu. Grande parte dele pelo menos. Deve estar se perguntando. Por que você está se preocupando se isso aqui está em continente europeu ou não. Na verdade ele não está. Essa parte de cima aqui é europeia. Se não me engano. Europa, 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 Europa. Essa parte aqui de cima é. Ok. O que eu vou fazer aqui então? Olha só. Não sei se esses 30K aqui vai ser o suficiente. Você está em TEC 20. Chivan está em TEC 19. Eu estou em TEC 21. A diferença não é tão grande. Eu acho que a Georgia vai pedir acesso para a Karaman. E nós vamos conseguir passar por ali. Seria interessante eu ter um pouco mais de soldados aqui. Mas é. Whatever. Vitória. It's time. Vamos. Com o objetivo de tomar Vilnius. Até porque é um lugar que eu vou ruxar. Eu vou chamar a Georgia como cobeligerante. Assim ela pode chamar a Chivan. Anhalt. Eu sinceramente gostaria que ele nem viesse para a guerra. Mas já que ele quer vir. Whatever. Deixa eu declarar essa guerra. Eu acho que nenhum desses lugares está de multiple. Devia ter olhado antes. Guernsson 5.000. 3.700. 2.500. 2.500. Ok. Então de fato nenhum desses lugares está de multiple. Perfeito. Eu vou. Com vocês eu quero vir para cá. Esse aqui é um forte nível 2. Ok. Vocês eu quero vir para cá. Vocês eu quero vir para cá. Eu gostaria. Deixa eu. Clicar aqui uma vez só. Anhalt. Aparentemente não entrou na guerra. Não entrou na guerra. Certo? Ah. Na verdade entrou sim. Isso aqui eu vou colocar como objetivo da Suécia. Vou colocar todos os meus caras aqui em Seed Mode. A Suécia já lidou com os problemas deles. Acho que mais ou menos. Ah. Tem uns caras de Anhalt ali em cima. E a Geórgia. Eu em particular posso vir. Eu poderia invadir na verdade. ver se eu vou conseguir invadir assim. Se de ganha. Perfeito. Um monte de gente pode declarar guerra em mim. Não faz com que eu não tenha a mínima ideia quem é. Ok. Você pode vir. Pode vir para cá. Você pode vir para cá. Pode vir para cá. Perfeito. Tudo é para você estar em guerra com alguém? Não. Ok. Ah. Uma das coisas que eu quero fazer é entrar em guerra com os outros derps daqui a pouco. Você poderia sair daí por favor? Outro derps. Interessante. Ah. Whatever. Claro. Decorando guerra aqui. Acho que é montanhas né. Então ok. Posso tomar conta aqui do meio. Sente população em algum lugar. Eu já tomei... Ah. São esses lugares menores aqui. Deixa eu reunir todos esses soldados aqui. Acho que volta gigantesca. Acho que já caiu. Era um forte nível 2 e já caiu. Uau. Isso foi rápido. Mais grana. Thank you. Esse forte aqui também já foi. Bacana. Perfeito. Isso aqui vai ser uma guerra bem rápida né. Vai ser uma guerra sem grandes problemas. Vou pra cá logo de uma vez. Tech. Diplomática. Maybe. Vamos pegar isso aqui e inclusive vamos resetar aqui. Welles de conversão. Perfeito. Vamos resetar isso aqui. Eu posso chamar um monte de gente pra guerra, mas eu não estou afim. Doutor derps declararam guerra em alguém. Deep Tech Coast ou Deep Tech. Ah, ok. Por dinheiro. Pode ser. Você quer xeruvã entrando na guerra. Ah, eu tô derpsis declarando guerra em quem? Não. Ah, você declarou em Quara. Quara, tem guerra com Quara, mãe, mameluxa. Ok. Ninguém se envolveu em guerras erradas aqui. Não, não. Perfeito. Eu vou precisar derrubar esse forte aqui daqui a pouco. Mano. Ok. Thank you. Vou dar atenção nisso aqui pra tentar minimizar nossos erros aqui. Os caras tem um de siege, mais que os eficientes, que é um forte nível 2. E se não me engano eu tenho 10 canhões aqui, certo? Tenho 15. Melhor ainda. Melhor ainda. Jorge tá fazendo uma zoeira nisso, tá ok? Se eu vim pra cá. Não. Deixa eu pegar esses são dados andando pra lá e pra cá aqui. Vi o News já caiu. Olha, falta isso aqui. Consigo pegar você? Se eu marchar. Se eu marchar. Eu consigo. Perfeito. Em particular eu já vou inclusive tirar você. Eu acho que minha próxima guerra pode ser com os autoderms de novo. Eu vou posicionar vocês pra atacar os autoderms. Como é que tá meus cores, galera? Eu tô esperando um core aqui pra gente conseguir, em particular, em Dalmatia. Eu preciso que isso aqui transforme em core logo, pra que eu consiga, não sei o que você tiver tendo um órgão, você aproveite isso. Olha, perfeito. Eu provavelmente eu vou pegar um desses exército e vou pegar um desses exército e deixar aqui em cima pra eu declarar guerra na Noruega. Eu tô dizendo. Ok. O aparelho que tá funcionando. administrativa particular tem eu realmente tenho que dar tec administrativa up eu também preciso fechar minhas ideias humanistas enquanto a gente vai juntar o ou não surgiu isso aqui a doido o que foi isso e a queen morreu e na 10 influência por ela quem eu não quero quando eu te ar e não vou dar acesso no melucos e não quero converter nada quando as coisas que eu deveria fazer é tirar esse cara do trono tá eu realmente deveria tirar esse cara do trono mas para isso eu preciso fazer alguns também e eu sinceramente acho que eu já tenho mais com todo mundo que eu deveria ter por exemplo com você eu tenho com Brandeburgo eu tenho eu não tenho com burgundy mas eu pretendia desfazer minha aliança com burgundy poderia fazer é mesmo vamos fazer isso agora show tirar esse cara daqui de uma vez por todas e deixa eu fazer um homem com burgundy e a que mais eu posso fazer um médico você já foi que mais são meus aliados e tem alguns eleitores aqui que são meus aliados e você por exemplo posso mandar um real marriage e peraí na sua meu aliado eu mandei um real marriage oh good god eu mandei muito mal galera esse cara que é meu aliado mas ele não faz bom certo ok você é meu aliado mas eu já tem um real marriage mas eu já tenho um real marriage você não é meu aliado cara eu mandei muito mal com você apareceu hum eu acredito nisso eu eu gastei um slot de gente aqui e e eu quero pegar esses caras esses caras e caras você tá bem e se estudos venham um para cá para gente fazer carpet de si nos outro derpes você vai pra cá por favor é o capital de uma vez por todas aqui mano perfeito dois para cá dois para cá não canhões só isso para cá e é isso um carpete sede aqui a lituânia está sendo totalmente engolida aqui né você venha para cá para a gente atacar a noruega é perfeito lembrando galera que a minha estratégia aqui nada mais é do que conquistar o máximo possível de território isso aqui seria bem interessante pegar e seria maravilhoso pegar ele me ajuda a diminuir agressiva expansion over time tá então aquilo ali é até um must para gente é uma não preciso que vocês caiam é perfeito a verdade é você vai para cá eu preciso tirar chivan da guerra eu não acabei não cuidando de casa Zane aqui e presta atenção nesse caso não acaba me chutando aparentemente não vieram alguns soldados e mais uma conversão que deu mais sete pontos cara essas conversões estão demorando demais será que não tem um cara de missionário strength aqui tem um cara né nível um é que eu consigo pedir alguém aqui missionário strength você só não sei que você quer que vitor deixa eu contratar esse inquisitor mais barato 14 ducato não sei custa quanto 19 que a 14 ducato iris e voltar a converter essas coisas aqui tá demorando demais realmente eu cliquei deixa eu fechar de novo agora sim né agora eu consigo normalizar isso aqui perfeito vamos converter aqui e aqui tirou essa região eu poderia transformar em estado é assim mesmo perfeito botando um soldado aqui para cá também para cá esse cara tá posicionado eu tenho esse exército aqui também para ajudar a atacar os outros e aí você eu quero é tudo isso aqui eu só quero garantir que isso aqui de fato seja Europa 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 isso aqui não é certo e nem isso ok isso é a Europa 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 perfeito Ok então eu quero exatamente essas coisas eu quero grana o reparecimento por seligion enfim essas coisas todas tchau o tempo eu fiz isso justamente na hora que eu não tenho pontos né boa acabei de gastar meus pontos adiantos cor 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 e eu realmente deveria tá olhando o que que tá acontecendo mas eu acho que netherlands simplesmente tá tá ficando gigantesco aqui eu vou ter que declarar guerra em netherlands né retomar esses lugares todos tá retomar esses lugares todos e e soltar essas nações porque isso querendo ou não fere o império tá quanto mais é não sei se eu não faz parte do império não quanto mais pessoas mais nações eu tiver dentro do império melhor para mim tudo bem galera o seguinte eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado como sempre foi muito mais do que um prazer em ter vocês comigo meu nome e é o aca aquele abraço e até mais tchau tchau galera